Oi, minguins. Oi, minguins. Vim trazer mais um vídeo para vocês do significado dos sonhos. Lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer dois vídeos por dia? Então, gente, estou aqui cumprindo o que eu prometi. Então, por favor, me ajudem a dar engajamento aqui para o canal. No vídeo de hoje, tinha várias pessoas querendo esse significado, por isso que eu estou aqui para trazer para vocês. Lembrando que, se você não me segue lá no Instagram, gente, me segue lá no Instagram, arroba canal Tayana Alves, ou no meu outro Instagram de maternidade, Tayana Alves, underline. Eu espero muito que vocês me sigam lá, tá bom? Que a gente vai chegar lá a 10 mil em um e mil em outro. Ainda falta um pouquinho, mas se Deus quiser, a gente vai caminhando para chegar. Bom, significado de sonhar com dinheiro. Tem muita gente que que comenta aqui nos meus vídeos de significado dos sonhos, né? Sobre números específicos. Ah, Tayana, eu sonhei que achava 33 reais. Gente, embora, né? Eu sempre falo aqui que uma coisa não tem a ver com a outra. Por exemplo, você pode sonhar. Você pode querer saber o significado de sonhar com dinheiro, que você achou dinheiro. Ou o significado de você, do número que está ali dentro do seu sonho. Por exemplo, o 33. Se você sonhou que achou 33 reais, tem um significado. E se você quer saber, ah, sonhei com dinheiro, aí já é outro significado, entendeu? Então, assim, quando a gente dá um significado dos sonhos, tem várias coisas específicas dentro do sonho que a gente tem que analisar. Bom, bora lá. Sonhar com dinheiro, significado de boas coisas, boas coisas que estão vindo para você. Por exemplo, se você sonhou que estava achando dinheiro, significa exatamente isso. Não que você vai achar dinheiro, mas o dinheiro vai vir até você. Talvez pode ser alguém que está te devendo e que vai finalmente pagar você. Ou então pode ser, né, uma coisa aí que você já fez um investimento lá atrás e não esperava de receber agora e finalmente chegou o momento de você receber. Pode ser também alguém que vai vir de outro lugar, outra cidade ou até mesmo outro país e vai te ofertar com algum dinheiro, né? Ou então vai pagar a sua conta. Eu já vi muito disso, tá, gente? De pessoas que não estavam esperando o dinheiro. O dinheiro veio inesperado. Sabe o 555? Tem aquela mantra, né? O dinheiro inesperado. Então, gente, pode ser que aconteça isso também com você. Mas no geral, sonhar com dinheiro realmente é isso. É você ter ali, né, um presságio de que vai ver. Vai ter dinheiro, bastante dinheiro aí pra você durante a semana, durante o mês ou até mesmo durante o ano. Aí vai depender de como você lida com isso. É outra coisa também que você pode ficar atento no sonho, é que talvez este sonho que você teve, se ele venha trazer uma... como é que eu vou dizer pra você? Ele venha te servir de alerta, né? Como assim, Taina? Servir de alerta? É a mesma coisa quando eu falo que a gente sonha com dente. Eu não gosto de sonhar com dente, gente, que eu já falei isso pra vocês, né? Sonhar com dente não é uma coisa legal. Então, se eu sonhar com dente, dependente de qualquer coisa que esteja no significado do sonho, que não seja ele... mesmo que não seja o dente caindo, pra mim não vai ser legal, entendeu? Porque assim, pra mim não vai ser legal. Então, por exemplo, se você sonhou com... com esse... Se você teve esse sonho... Gente, me atrapalha aqui que eu ouvi. Eu tô ouvindo choro de criança, mesmo não tendo choro de criança. Vocês têm noção? Quando eles têm que ser filho pequeno é fogo, né? Então, é... Então, se você sonhou com dinheiro, pode ser um alerta pra você, entendeu? Então, como eu tava dizendo pra vocês, eu não gosto de sonhar com dente. Por quê? Porque sempre eu sei que vai, sabe, acontecer uma coisa ruim. Então, é uma coisa que eu não gosto de sonhar. Porque por mais que não seja um dente caindo, que o significado, a maioria das vezes, é uma morte, eu tenho essa coisa de não querer sonhar porque eu sei que aquilo ali é um alerta pra mim. De uma coisa ruim que vai vir. Então, a mesma coisa é o sonhar com dinheiro. Entendeu? Então, assim, se você sonhou com dinheiro, também pode ser um alerta pra você. Às vezes você tá aí e tá desbanjando dinheiro, até mesmo tá se afundando nas dívidas. Não sabe o que fazer. Por quê? Porque não tá tendo estrutura, não tá tendo... É... Não tá sabendo lidar com o seu dinheiro. Você tá entendendo? E assim, gente, uma das causas de divórcio, uma das causas de suicídio, é o dinheiro. São... Não é o dinheiro. O dinheiro não é ruim, tá? O dinheiro não é ruim. É... É o que você faz com esse dinheiro que pode acontecer uma coisa ruim. Entendeu? Assim, você não lida bem com o dinheiro. O dinheiro tem que vir pra você com facilidade. Quer dizer, né? Quando você trabalha, o dinheiro vem. Mas ele tem que vir de uma forma, assim, agradável. Não você receber o dinheiro e já falar assim, ai, logo esse pagamento, pô, tão pouco. Eu trabalho tanto, me mata de trabalhar e recepção, tô pouco. Não. Tenta fazer ao contrário. Tenta falar que você... Nossa. Ai, graças a Deus. Nossa, eu trabalhei muito mesmo. Olha, esse dinheiro aqui, graças a Deus, é bem-vindo. Porque eu vou pagar minhas contas, mesmo que não dê pra pagar tudo de início. Sabe? Mas fale. Fale isso com convicção, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Sabe? Muitas das vezes, gente, o que a gente fala, acontece. Então, vamos começar a falar coisas boas. Então, como eu tava falando pra vocês, quando você sonhar com dinheiro, também pode ser um alerta. Pra você cuidar melhor das suas finanças. Entendeu? Então, assim, se você tem gastado demais, se você tem investido em coisas que não é, nem comida, né? Não é comida. Ah, Taino, eu tô investindo em vício. Por quê? Porque eu tenho vício de beber, tenho vício de fumar, tenho vício disso, vício de aquilo, vício de jogo, gente. Então, o seu dinheiro vai pro ralo. Você tá entendendo? Procure investir o seu dinheiro em outras coisas. Que vai te dar retorno. Entendeu? Então, assim, seria muito bom que vocês revessem a finança de vocês. Se vocês tivessem uma educação financeira, é muito bom, gente. Eu tava fazendo um curso de educação financeira. Não terminei, confesso que não terminei, mas já me ajudou bastante já de eu ter assistido algumas aulas e já me ajudou muito, graças a Deus. E eu tenho que até voltar a fazer esse curso de educação financeira, gente. Porque, olha, realmente, gente, dinheiro, o dinheiro é bom sim, tá? Desde que nós sabemos usá-lo com, como é que eu vou dizer, com estabilidade, com bem centrados, sabe? Não posso pegar o dinheiro, chegar o dinheiro aqui na minha mão agora e eu começar, vou aqui na pizzaria, vou gastar meu dinheiro. Não, não é assim, sabe? Eu tenho que ver as minhas prioridades. Então, se você sonhou com o dinheiro e você tá aí cheio de dívida, pode ter certeza que é uma coisa boa que tá vindo pra você. E se você sonhou com o dinheiro e o dinheiro não tá te faltando no momento, comece a ver o que você tem feito, tá? Comece a rever o que você tá fazendo com o teu dinheiro, que graças a Deus aí você não está te faltando. Então, procure ver o que você tá fazendo. Renata, Renata, poxa, bem lembrado, você falou isso aí pra mim e agora eu lembrei aqui, ó. Poxa, fulano tava me pedindo dinheiro, eu tava na dúvida se emprestava ou não. Se for uma pessoa, gente, que é caloteira, pra que você tá aí na dúvida ainda se você vai emprestar ou não? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, comecem bem, pensem bem o que vocês vão tá fazendo aí pra poder, vocês vão entrar numa furada. Porque eu lembro de uma vez, eu não posso falar nome, gente, eu não posso falar. Mas eu lembro de uma vez, uma pessoa que emprestou o nome pra outra pessoa e essa pessoa sujou o nome, ela já tinha o nome sujo, sujou o nome da pessoa também e até hoje, até hoje, ela não limpou o nome da pessoa e o dela mesma, ela também não limpou. Então, é assim, se a pessoa tem o nome sujo, vem pedir dinheiro pra você, você ainda vai emprestar, você tá brincadeira, né? Se a pessoa não limpar o próprio nome, vai limpar o teu nome? Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do significado dos episódios de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu joinha no canal, tá bom? Traga ideias aqui de vídeos para os próximos vídeos, tá? Me segue lá no Instagram, arroba canal TN, ó. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.